A CPI da Covid, em seus seis meses de atuação, fez um trabalho importante de revelar para o Brasil como as ações e omissões dos governos contribuíram para agravar a pandemia que já tirou a vida de mais de 600 mil brasileiros. Mas é inaceitável que o relatório final não peça a punição de nenhum dos responsáveis pelo caos vivido no estado do Amazonas. Nosso estado foi transformado em um verdadeiro campo de testes, com experimentos com remédios ineficazes, falta de oxigênio, de leitos, de internação e até de covas para enterrar os nossos conterrâneos. Nenhum estado sofreu tanto quanto o Amazonas. Não há nenhuma dúvida de que houve uma série de crimes e de criminosos que precisam ser punidos. Por isso, o Amazonas continua se sentindo injustiçado. Como senador, vou continuar a trabalhar dia e noite para que a justiça seja feita e esse crime contra a humanidade cometido contra os amazonenses não fique impune. Não vou admitir essa impunidade. Por isso, estou humildemente apresentando um adendo ao voto de V. Ex. Relator, exigindo os responsáveis pelo caos no Amazonas, incluindo sua excelência o governador Wilson Lima, sejam punidos pelos seus crimes. Era a declaração que eu queria fazer da minha posição, Sr. Presidente.